Olá, sejam bem-vindos ao CPC Concursos. Eu, Cláudia Redim, corrijo com você as questões de direito constitucional do simulado CPC para promoção de soldado a sargento da Brigada Militar. São três questões de direito constitucional e iniciamos agora pela questão número um. Diz o enunciado, a Constituição Federal de 1988 diferenciou-se dos documentos constitucionais anteriores por assegurar a brasileiros e estrangeiros residentes no país um elenco de direitos e garantias fundamentais petrificados como cláusula constitucional insuprimível. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, considere as seguintes assertivas. E aí aqui o enunciado está destacando uma das características da Constituição que, ao contrário das constituições anteriores, deu importância aos direitos e garantias fundamentais, já trazendo nos seus primeiros títulos, num elenco não exaustivo de direitos e garantias vinculados à dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado brasileiro. Vamos lá, assertiva número um. Ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Esta é uma das principais regras do artigo 5º e ela estampa a regra constitucional de cerceamento da liberdade no Estado Democrático de Direito. O Estado esse se submete ao império da lei com o ingrediente democrático, mas que vai curvar-se perante a Constituição, admitindo o cerceamento da liberdade em dois casos na regra geral. Ou o indivíduo é preso em flagrante delito, cometendo o ilícito ou logo após cometê-lo, ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade judiciária competente, que vai dar origem ao mandado de prisão. Então, essas duas regras que ilustram, que na verdade limitam o cerceamento da liberdade no Estado Democrático de Direito e que constituem, portanto, a regra geral, flagrante delito ou ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, elas são excetuadas nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Regra, na verdade, a assertiva, ela reproduz o texto constitucional que está lançado, a regra que está lançada lá no artigo 5º, inciso 61 e, portanto, a alternativa está correta. A assertiva número 2, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Esse inciso 2, ele é muito cobrado em provas objetivas de concurso público e, na verdade, nas provas, o examinador, ele costuma jogar com três incisos que tratam de crimes inafiançáveis e imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia, tentando nos induzir em erro. Segundo o texto constitucional, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Imprescritíveis e inafiançáveis e essas duas condições, elas têm uma potência e revelam a relevância desses crimes para o Estado brasileiro. Ao passo que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia. Logo, a alternativa número 2, que considera a graça ou anistia, perdão, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, é um crime inafiançável e imprescritível, segundo o artigo 5º. Inciso 3º, inviolabilidade da casa, do indivíduo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Minha regra geral constitucional, eu preciso do consentimento do morador para ingressar na casa do indivíduo. Só que o texto constitucional me trará algumas exceções que vão me autorizar ingressar sem o consentimento do morador. E são elas, flagrante delito, desastre e prestar socorro. Três situações excepcionais que pela sua gravidade, urgência, excepcionalidade, irão justificar essa quebra da inviolabilidade, esta quebra do consentimento para ingressar na casa. E além do flagrante desastre ou prestar socorro, eu acrescento por determinação judicial, mas durante o dia e é justamente neste ponto que a assertiva não se compatibiliza com o texto constitucional. Regra geral, inviolabilidade mais a exigência do consentimento do morador, salvo, flagrante, desastre, prestar socorro ou durante o dia com ordem judicial. Então, um verdadeira, dois falsa, três falsa. Quatro, a lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis à prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. E aí, a gente responde com o nosso esqueminha aqui do quadro. Tortura, tráfico e terrorismo. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a imprescritibilidade se volta ao racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, pelo que a alternativa correta é a lançada na letra D. Segunda questão de direito constitucional. A segurança pública é lançada na Constituição Federal, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a ser exercida com o propósito de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Considerando os órgãos vinculados à segurança pública, qual instituição que, segundo o texto constitucional, é competente para apurar infrações penais contra a ordem política social ou em detrimento de bens, serviços e interesses. E aqui a palavrinha mágica, aonde eu vou identificar a instituição competente, a união é a pessoa política envolvida ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras instituições cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija represão uniforme. Pelo artigo 144 e o enunciado está reproduzindo o parágrafo primeiro, inciso primeiro, que envolve a união como pessoa política e da mesma forma, infrações que tenham reflexos e desdobramentos interestaduais e internacionais, pelo artigo 144, parágrafo primeiro, inciso primeiro da Constituição, a Polícia Federal será a instituição competente dentre os órgãos que compõem a segurança pública, porque o 144 vai relacionar as instituições que compõem o sistema de segurança pública. Segurança pública é um direito de todos assegurado com status de direito fundamental, não no rol não exaustivo do quinto, mas ao longo da Constituição, lá no 144, a Polícia Federal está relacionada dentre esses órgãos e será competente, portanto, para investigar estes crimes relacionados no enunciado. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão número 3. Letra A. Letra A. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É o direito, então, de ir e vir no território brasileiro em tempos de paz e que vai abranger o entrar, o permanecer e o sair com seus bens. Na verdade, a letra A reproduz o artigo 5º, inciso 15, da Constituição. Letra B. A gente está tratando aqui do direito de reunião assegurado, lá no inciso 16, da Constituição Federal e, ao contrário do afirmado na letra B, o texto constitucional não vai exigir autorização para que grupos reúnam-se pacificamente sem armas em locais abertos. Ele não exige autorização, afirma muito pelo contrário que o direito de reunião poderá ser exercido independentemente de autorização. O que será exigido pelo texto constitucional é prévio aviso à autoridade competente com um propósito, para que, e aí a expressão, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, eu não exijo autorização, mas eu exijo o prévio aviso à autoridade competente nos termos do artigo 5º, inciso 16, da Constituição e já identificamos na questão número 3 a alternativa incorreta. Letra C. Salvo nas hipóteses previstas em lei, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, a minha regra é o identificado civilmente, não se submete à identificação criminal e a própria lei me dirá as hipóteses em que o poder público estará autorizado a realizar então essa identificação criminal, que é a exceção, segundo o texto constitucional. Letra D. Estamos tratando aqui do princípio da intranscedência. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, essa é a regra geral, salvo, essa pena alcançará o patrimônio transferido Estendida aos sucessores e contra eles executadas, podendo nestes casos a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens E letra D. Um princípio clássico e importantíssimo aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aí a gente tem que cuidar porque contraditório e ampla defesa Não é algo assegurado somente nos processos judiciais, também na esfera administrativa prevalece essas garantias e isso é muito cobrado em provas objetivas Portanto, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, assegurado contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, segundo o artigo 5º, inciso 55 E finalizamos aqui a correção das questões de direito constitucional Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo